Olá a todos, trago-vos mais um vídeo, desta vez um vídeo de um produto que eu recebi de uma loja que auxilia no corte do cabelo. Eu recentemente, quer dizer, há alguns meses fiz um vídeo de como é que eu cortava o cabelo no entanto este utensílio veio de facto ajudar especialmente para que o cabelo fique todo certinho porque o método que eu utilizo para cortar o cabelo, para mim serve perfeitamente, o cabelo fica de uma forma geral fica todo certinho. No entanto, eu até vos, não sei se consigo mostrar, assim mais ou menos, estas pontas foi da última vez que eu cortei e ficam sempre assim, uns cabelos assim um pouco mais mal cortados e então neste vídeo trago-vos uma review deste produto e como é que eu o utilizo. Bom, o produto vem assim, eu já abri a embalagem mas voltei a colocar tudo certinho para vocês verem como é que o produto chega ele vem então assim e traz dois utensílios, portanto eu vou vos mostrar como é que isto funciona ele assim, de repente, pode parecer um pouco esquisito, mas vocês vão ver que ele é bastante intuitivo então ele traz dois, um maior e um mais pequeno. O maior serve essencialmente para nós utilizarmos no comprimento do cabelo e o mais pequeno poderá ser quando pretendemos cortar zonas com menos cabelo, com uma franja ou mesmo quando queremos cadear algumas zonas. E então, como vos disse, traz-nos dois, que são assim o mais pequeno e o maior. Como vocês podem ver, ele aqui no centro tem este, eu não sei o nome disto mas isto é basicamente para vocês conseguirem perceber se está direitinho. Quando está direitinho, a bolha fica no centro o que também auxilia para vocês perceberem se estão a colocar este utensílio de uma forma correta. Portanto, ambos têm esta ferramenta Bom, mas eu, regra geral, não ligo muito e faço então, coloco como eu acho que está certo e corto Então ele é assim, eu vou vos mostrar este primeiro porque é o que eu vou utilizar Ele tem aqui uma uma molinha que vocês ao abrirem Portanto, ele é assim cá dentro. Tem estes dentes que vai auxiliar que o cabelo fique bem preso No entanto, eu vou mostrar-vos então como é que eu faço Eu costumo cortar o cabelo com o cabelo molhado Às vezes quando ele está lavado e eu quero cortar nesse próprio dia eu apenas molho algumas partes Então o que é que eu faço? Depois de ter o cabelo muito bem penteado eu vou só molhar um pouco as pontas E eu tenho aqui este polvorizador que eu vou colocar apenas nas pontas Após pentear o cabelo muito bem e de molhar as pontas Eu vou então fazer um risco ao meio Nada de muito certinho Só para dividir o cabelo ao meio Já tenho o risco feito O que é que eu vou fazer? Com o pente eu vou continuar o risco para trás de forma a dividir o cabelo em duas partes iguais E uma está aqui A outra está deste lado Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar o cabelo E aquilo que eu faço é A maior parte do comprimento que eu vou cortar eu corto de uma só vez Por vezes eu corto esta parte que é mais curta que antigamente era uma franja Eu depois já de seguida já venho então tratar desta parte No entanto vamos apenas tratar do comprimento E o cabelo após estar bem penteado Novamente Vou começar a agarrá-lo Ele é bastante comprido E tenho receio que vocês não vejam Pronto Como podem ver esta parte eu não vou cortar para já Porque é exatamente aquela parte do cabelo que era uma franja antigamente Eu vou então alisar o cabelo Após o cabelo estar bem penteado Eu vou então cortar Eu vou começar com este Vocês podem utilizar Aquele que vos der mais jeito Este dá mais jeito Quando há uma segunda pessoa a vos cortar o cabelo E que vos corta todo certinho lá atrás Todo direitinho Mas como eu estou a cortar a mim própria Eu vou cortar com este Depois do outro lado posso experimentar para vocês verem Mas este aqui dá-me mais jeito Então agarro no cabelo Encaixo O utensílio Fecho E escorrego Até cá abaixo E agora é só cortar O cabelo que está aqui É fácil porque Não há que enganar Porque ele está Exatamente a prender o cabelo E vocês vão cortar Só exatamente Esta zona É como se fosse um dedo Que estivesse aqui Estão a ver como as cabeleiras fazem E vamos então começar Eu tenho esta tesoura Que já não está a cortar muito bem Tenho que afiá-la Mas Vamos lá então Como podem ver O cabelo já está cortado Assim E agora vamos para o outro lado Aquilo que eu faço Após cortar É tentar perceber Se o cabelo E ambas as partes Estão certinhos E eventualmente Cortar alguma zona Que não tenha ficado igual Pronto Como podem ver Ambas as partes Estão certinhas E até cortei Um bom bocado Caso vocês queiram Que o vosso cabelo Fique escadeado Portanto Que parte de trás O vosso cabelo Fique do género Assim Bico Aquilo que vocês têm Que fazer É muito fácil E neste caso Eu aconselho-vos a usar O maior Neste caso O que vocês vão fazer É de cabeça para baixo Vão pentear Muito bem o cabelo Agarram assim Agarram assim Neste caso Usamos o maior Porque vamos cortar Todo o cabelo Todo o comprimento E então Aquilo que fazemos é Prender E desta forma Vamos descendo O que é que vai acontecer Se vocês cortarem Esta parte Que sobra De cabeça para baixo Quando vocês Colocam a cabeça Para trás O cabelo vai estar Completamente escadeado E em forma de bico Bom Isto não é nada fácil Estar a filmar Estes ângulos estranhos Mas basicamente Aquilo que eu estava A tentar explicar Não sei se consegui Se a mensagem Passou para vocês Mas aquilo que acontece É Eu Deste momento Quero o meu cabelo liso Portanto Liso não Direito Então o que é que eu faço Curtei Assim Exatamente como eu estou Como eu vos mostrei A usar este aqui Se vocês quiserem O cabelo escadeado Cabelo em bico É muito fácil de cortar Porquê? Basta virarem a cabeça Para baixo E cortarem a direito Quando o cabelo Cai para trás Ele vai exatamente Fazer essa forma O que é bastante fácil Neste caso Eu aconselho Este que é maiorzinho Porque como vocês vão Cortar todo o cabelo Em simultâneo Este vai abranger De uma vez só Todos os fios Portanto É uma forma muito fácil De cortar o vosso cabelo E pronto Eu acho que está bom Está direitinho Aquilo que eu faço Regra geral é Corto o cabelo Sempre em casa Quando quero fazer Assim um corte Diferente Ou mais arriscado Vou à cabelareira Mas regra geral Eu corto sempre Sempre em casa Não é para desvalorizar O trabalho Das cabelareiras Pelo contrário Quem é que não gosta De ir ao cabelareiro E de estar lá A receber aqueles Miminhos todos Mas é por uma questão Económica E também de ser prático Portanto é mesmo Só por isso Eu espero que tenham gostado Do vídeo Eu gostei muito Deste utensílio Já me tinham enviado Há algum tempo E eu já estava aqui Há muito tempo Para fazer este vídeo Para vocês Só que precisava Então de Precisar de cortar o cabelo Eu na altura Testei-o E cortei mesmo Só as pontinhas Desta vez Foi um pouco mais Desta vez Cortei assim Um pouco mais Portanto Uns Uns quatro dedos E pronto Deu para vocês perceberem É muito fácil Porque não há que enganar Ainda para mais Como tem esta coisa Que eu não sei o nome É fácil vocês perceberem Se estão a pôr Exatamente isto Direitinho Eu aproveito então Como muitas de vocês Me pedem para dizer Que batom é que estou a usar Ou que verniz Eu estou a usar este batom Que é da Versace É este Aqui Eu não sei o número dele Eu acho que é o Aqui diz V2008 Eu não sei Peço desculpa Mas ele é assim desta cor Eu gosto muito É muito bonita E de verniz Estou assim com as unhas Portanto Eu estou com este amarelinho Da Derma Célcia Que é o número 74 É lindíssimo Para agora Para o outono Ele tem brilho Só que eu utilizei O verniz mate Por cima Também da Derma Célcia Que é fantástico Vocês colocam o verniz Que vocês quiserem E deixam secar De seguida Passam uma camada Deste verniz O que é que vai acontecer O vosso verniz Que vocês tinham pintado inicialmente Perde por completo o brilho Eu acho que fica muito charmoso Com o verniz preto E depois aqui Neste anudia de anular Estou a usar este Da Annie E este A10 370 Será? Peço desculpa Exato É o 370 40 Walking boots Eu já vos tinha mostrado este verniz Num posto do blog E também gosto muito Acho que esta combinação Ficou Ficou bonita E muito bem meninas Eu espero que tenham gostado deste vídeo Se tiverem alguma dúvida Relativamente a estes produtos É só deixarem aqui em baixo Eu espero que tenham gostado Eu estou contente Porque é uma forma muito fácil e rápida De cortar o cabelo Nem tive que esperar que ele Aliás Nem tive que cortar com ele molhado Porque precisamente o cabelo molhado Vai permitir com que seja mais fácil De perceber se o cabelo está lisinho Se está alinhado Para ser cortado de uma forma direita Portanto com este produto Até com o cabelo seco Nós cortamos Eu espero que tenham gostado Um beijo grande E até ao próximo vídeo Muá E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo